Neste dia nublado e um pouco frio. O corredor mais rápido este ano tem sido o marroquino Saad Diri, de 27 anos. Ele que se mudou para a Flórida com a família, onde está treinando forte. Diri trabalha como garçom e treina correndo 160 quilômetros por semana. Outra que está atrás do sonho de ser campeã é a Christensen, norueguesa Ingrid Christensen. Ela tem um filho de 17 anos, correndo aí do lado dela. E se dedica mais hoje a seu filho do que a maratona. Ela diz que este tipo de maratona é mais divertido, porque todos comparecem e não tem pressão. É uma coisa mais divertida. Hoje é a vez do marroquino Diri fazer um bom desempenho. Aí está ele. Ele que está atrás do sonho de competir e ser campeão mundial. Logo atrás dele, o número 936, Mickey Hook, da Flórida. E o número 764, o Robert Shostak. Ingrid continua correndo. Agora, 18 minutos com grande esforço. Depois de 18 minutos, ela continua correndo aí com o seu filho grada. Toda criança gosta de apostar. Você vê aí, Diri continua firme. Robert Shostak também. Diri vencendo a corrida. Robert Shostak em segundo lugar ali. Chegando, correndo como pode. Tio Gauda, filho da Ingrid, chegando também ali na frente da mãe. As crianças mais jovens correm os últimos 200, 400 metros. Não é muito distante, mas a garotada se diverte e sente o gostinho do que ele está participando de uma maratona. Este divertimento todo arrecada 10 mil dólares para o Ronald McDonald House. E este dinheiro todo é doado pelo patrocinador Family Fun Magazine. Depois dos comerciais, teremos o início da maratona. Fique com a gente. Walt Disney Marathon 2000. Agora com a meia maratona onde Ingrid Christensen também está presente. Aí está Ingrid. Keith Bradley está na luta para a conquista de um lugar na equipe olímpica. Aí está ele, o Keith Bradley, um dos favoritos. Depois de uma noite iluminada de fogos de artifícios, 15 mil corredores entram em ação. Cada corredor tem um chip no cadastro do tênis que aciona quando o corredor ultrapassa a linha de chegada, computando o número do corredor e dando o seu tempo de chegada. Keith Bradley, na meia maratona, está atrás da classificação para o pré-olímpico em Pittsburgh. Este percurso ele correu em duas horas e doze minutos anteriormente. Kevin Hansen também, ele que é de Michigan, de vermelho. E Sean McMillian, que é número 1227. Kim Pauler, que é a favorita do lado feminino. Ela que é de Jacksonville. Ela é a campeã americana. Ela que vem forçando cada vez mais os seus treinamentos nos últimos quatro anos. Nancy Hansen também lidera o grupo de mulheres. Logo atrás, Paulick. Brent Lee, também já campeão nacional, ficou em 28º lugar nas Olimpíadas. Kevin Hansen está em 2º lugar. Sean McMillian está em 3º. Brent Lee estava correndo melhor que no ano de 1998, quando ele conseguiu um bom tempo. Paulick é a líder. Brent Lee é o preferido da torcida. Ele cresceu em alguns quilômetros daqui, onde ele treinou e ingressou na Universidade da Flórida. Kevin Hansen tem uma loja de equipamento para maratonistas e é técnico de uma escola de 2º grau em Michigan. Ele estudou na Universidade de Oakland. Ingrid Christensen, como sempre, de luvas brancas. Ela usa a luva para enxugar o suor na testa, para não cair nos olhos e atrapalhá-la. Ingrid diz que corre como pode. Ela diz que vem correndo há muito tempo e está muito velha nesse momento, 40 anos de idade. Portanto, de cabeça ela está boa, mas fisicamente fica mais difícil. Ela foi a campeã na maratona de Boston duas vezes. E em Londres ela ganhou quatro vezes. Também venceu Nova York, Houston e Chicago. O recorde dela nos 5 quilômetros foi de 14 minutos e 37 segundos. E na maratona de 10 quilômetros, 30 minutos e 13 segundos. Paulick continua. Sua mãe não gosta muito de ver a sua filha se esforçar tanto, mesmo quando a filha ganha muito dinheiro. Keith Brantley continua na liderança. Atrás dele, Keith Hansen. No ano passado, o irmão de Keith, o Kevin, estava atrás de Brantley. Com muita vantagem, Brantley acabou vencendo o ano passado. Paulick também sai vitoriosa logo em seguida. E a legendária Ingrid Christensen acaba chegando em segundo lugar. Em terceiro, Julia Berg, de Minnesota. Julia Berg está aí, chegando em terceiro lugar. Keith Brantley superou seu próprio recorde na Disney por 12 segundos. E Kim Pollack superou o seu recorde por 3 minutos. Record que foi batido no ano passado. Bem depois dos comerciais, a maratona da Disney com milhares de participantes e torcida famosa. Em segundo lugar, outro brasileiro, José Silva. Em terceiro lugar, Paul Mamaro, da Flórida. Ele já participou em sete maratonas da Disney. O brasileiro Santiago Araújo já venceu este evento duas vezes. Com certeza, o prêmio vai ajudar muito se ele vencer pela terceira vez. José Silva veio exclusivamente para tentar vencer Santiago Araújo. Do lado feminino, a líder é Jennifer Elwitz, que mora na costa leste dos Estados Unidos. Elwitz estudou na Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos. Em segundo lugar, a número 994, Marina Jones, vem logo em seguida. 97% dos participantes terminaram a maratona no ano passado. E este ano, isso promete muito também. Na milha número 21, do complexo da Disney, José Silva ainda está em segundo lugar. Mas está bem mais próximo do Santiago Araújo. Em terceiro, logo atrás, Andrew Granildjic. Aí está o Andrew Granildjic. Ele que é de Barbados. Na 24ª milha, fica na chegada dos estúdios da MGM, Silva cola no Araújo. Os campeões deste evento ganham um convite para voltar à Disney. Tudo de graça no ano que vem com a família. Esse é Jeff Sturgeon, da Organização de Eventos Esportivos da Disney. E ele fala que todos vêm para a Disney se divertir aqui, ter um bom fim de semana. A comemoração em geral. É uma festa total. Os corredores não só se esforçam e se exercitam, como também eles desfrutam também de uma bela noite com fogos de artifícios. É uma comemoração total esta maratona. Jennifer Ewens, com toda a força, ainda em primeiro lugar. Marina Jones vem logo em seguida. Ela que venceu o ano passado. José Silva desafia Santiago, puxando um ritmo um pouquinho mais. E acaba passando o Araújo. Jennifer Ewens não tem nenhum problema com Marina Jones, que vem em segundo lugar. Ela vai cada vez mais se distanciando de Marina Jones. A maratona do Walt Disney 2000 tem um novo campeão, o brasileiro José Silva. Santiago de Araújo, um pouco decepcionado com o segundo lugar. Do lado feminino, Jennifer Ewens é a campeã. Mariana Jones chegando em segundo lugar. Bem, os campeões da maratona da Disney, no lado masculino, foi vencida pelas sete vezes por um estrangeiro. E no lado feminino, foi vencida por uma americana pela segunda vez. Quando a gente voltar, a Salcone Running Racing vai a Onorulu, com o Aloha Run. Fica por aí, já voltamos.